A cerimônia foi na Avenida da Inovação, onde será construída a nova prefeitura e contou com a presença do governador Ratinho Júnior dentro da agenda de atividades previstas pela instalação do governo em Pato Branco durante a invento. Esse investimento é para criar um espaço adequado para a administração pública aqui da cidade. Pato Branco vem crescendo, vem se modernizando, também tem um alto custo com aluguel hoje a cidade e para economizar, além dessa questão do aluguel em um espaço moderno, a prefeitura de Pato Branco resolveu implantar esse novo centro civil. O secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, falou sobre a origem dos recursos que serão aplicados na construção da nova prefeitura. A participação vai ser com 20 milhões do governo do estado através da SEDU e uma contrapartida do município de 6 milhões. Uma obra importante aqui para o município que vai ser o início do novo centro administrativo aqui do município. As obras começam assim que os recursos forem liberados, com dois anos para sua finalização. Eu espero começar até o início do ano que vem, começar a obra, para que a gente possa ter o desenvolvimento da obra normalmente. Eu tenho certeza que na próxima gestão, o próximo prefeito vai continuar a obra, até porque os recursos vão ficar garantidos em caixa para terminar a obra.